Boa noite, meu nome é Camila, sou coordenadora geral aqui do Sindicato dos Metroviários de São Paulo Acabou de sair o resultado da nossa Assembleia A gente está num processo de mobilização de luta em defesa dos nossos direitos O metrô de São Paulo e o governo Dória estão maltratando os metroviários que fazem parte de um serviço essencial e não pagou o salário completo do dia 30 de junho Isso motivou a organização, indicação de uma greve Primeiro no dia 1º de julho, depois foi adiada para hoje E agora acabou de sair o resultado da Assembleia que a greve acabou sendo adiada para a semana que vem A votação foi dividida, a diretoria do sindicato também apresentou propostas distintas Mas a maior parte da categoria decidiu adiar a greve A luta dos metroviários continua e a gente precisa seguir com o apoio de todo mundo que apoia a luta pelos direitos dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores dos serviços essenciais É isso aí Obrigado